A Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda de Peixoto de Azevedo informa que está à disposição dos contribuintes os carnês do IPTU 2017 que devem ser retirados no setor de tributação. O pagamento do seu IPTU 2017 é importante para que a administração possa melhorar a qualidade de vida da população. Lembre-se, pagando o IPTU 2017 até o dia 12 de junho, em cota única, o contribuinte ganha 20% de desconto. Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo.